Boa tarde a todas e a todos. Hoje nós teremos uma conferência de encerramento que será proferida pela professora Aline Ramos, da qual eu faço uma breve apresentação para quem possivelmente não a conheça. Nós tivemos a grande alegria de ter a Aline reunida, colaborando conosco, com o grupo, durante todo esse semestre, em função da possibilidade dos encontros remotos, porque ela se encontra no Canadá, ela é professora, substituta de filosofia na Universidade do Quebec, a Trois-Rivières, e é doutoranda também na Universidade do Quebec, mais a Montreal, sob orientação do Clopanatio, desenvolvendo uma tese intitulada As Virtudes Epistêmicas em Jean Buridan. Eu faço menção também ao mestrado dela. Ela tem dois mestrados, os dois pela Fordham University em Nova York. Eu dou destaque aqui ao mestrado dela sobre um tema que está presente com frequência aqui no grupo, que se intitula, a dissertação dela se intitula Tomás de Aquino, Realismo Direto na Teoria da Unidade Formal. Eu estou aqui traduzindo livremente o título em inglês da dissertação de mestrado dela. E a Aline Ramos tem a graduação pela PUC São Paulo. Então, temos a honra de a Aline hoje ser uma medievalista egressa do nosso curso de filosofia na PUC São Paulo. Eu agradeço a Aline pela disponibilidade, pela parceria no grupo PAUSAFA, colaboração, interlocução. Bem como eu também faço um agradecimento ao meu amigo e professor também da PUC São Paulo, Bruno Conte, que nos cedeu hoje a sua conta no Zoom para que nós pudéssemos gravar a conferência. E, ademais, o Bruno também propôs que o grupo de pesquisa em filosofia antiga que ele coordena, migrasse para o FAUSAFA para prestigiar a conferência da Aline. Agradeço por isso também ao Bruno. Eu passo logo, então, a palavra para a Aline. Fique à vontade, Aline. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você, Luiz Marcos. Obrigada ao Bruno também por coordenarem os esforços aí para organizar esse encontro pelo Zoom. Enfim, a boa filha que a casa torna. Estou aqui, mesmo se de longe, aí com vocês na PUC. Então, é sempre uma honra para mim estar de volta, porque, justamente como você disse, eu fiz minha graduação na PUC, fui colega do Bruno, da Anitta, que estão aí justamente. E, então, estudei. Os meus primeiros cursos de filosofia medieval foram os cursos que eu segui com o professor Carlos Aturi. Então, para mim, é uma honra estar aqui apresentando de volta para vocês. E, bom, já que vai ficar gravado para a posteridade essa apresentação, eu só queria fazer uma precisão para depois os verificadores de currículo látios que estão a todo vapor não me acusarem de nada. Mas só uma nota parentética, que o meu mestrado foi um mestrado por artigos, né? Então, eu não fiz uma tese de mestrado. Então, um dos artigos foi esse artigo que o Luiz Marcos mencionou, que é sobre Tomás de Aquino, e eram dois artigos para publicação que a gente tinha que produzir. E o outro foi um tema de epidemiologia e filosofia da ciência. Mas é que o currículo látios, quando eu preenchi, pelo menos, os dados, não aceitava outra coisa que não fosse título de tese. Então, ele não aceitava a opção de tese, de mestrado por artigos. Então, eu não pude fazer essa precisão. Por isso que isso pode levar alguém a algum tipo de interpretação errónea. Mas fica aqui registrado. E, sim. Então, o que eu pretendi apresentar para vocês hoje, e agradeço a presença de todos e todas aqui também, é um trabalho que eu venho fazendo para o meu doutorado. E, normalmente, eu vou entregar a minha tese daqui a algumas semanas. Então, é um trabalho que já está bem avançado, quase concluído. Mas, também, tem uma parte que já é uma pesquisa que está ainda sendo feita. Então, não é nada que está ainda muito bem elaborado ou rígido. Então, eu vou apresentar alguns temas diferentes. Então, alguns que já estão bem mais elaborados que outros. Eu vou compartilhar aqui a tela. Agora, eu vou enviar o arquivo pelo chat para quem quiser guardar ou ler com mais calma. Mas, é a mesma coisa que eu vou projetar agora mesmo. Deixa eu só achar aqui. Ops. O que eu não estou achando? Bom, eu envio... Ah, está aqui. Então, para quem quiser baixar, agora foi. Mas, eu vou compartilhar agora na tela o PDF, que eu vou seguir para comentar alguns dos temas. Ah, e aí, uma questão de organização. Eu acho que o que eu ia propor é que, se alguém tiver alguma intervenção, alguma pergunta pontual a fazer sobre algumas coisas que eu vou falar no início, me interrompam e perguntem. Se forem perguntas mais elaboradas sobre interpretação geral, aí, talvez, dependendo do ritmo, a gente deixe mais para o final, porque aí dá para ter uma dimensão melhor do que eu vou apresentar aqui, de maneira completa. Mas, não hesitem em me interromper, caso haja alguma dúvida, alguma pergunta. Então, vamos lá. Eu imagino que vocês estejam vendo o meu PDF. Está tudo ok? Bom, então, o título que vocês viram aí da minha apresentação é A recepção da ética nicômaco na Idade Média Tardia. Mas, eu acrescentei um subtítulo, o caso Buridão, porque eu vou focar, precisamente, em um comentário da ética nicômaco do século XIV, que é o que eu vou apresentar mais no início para vocês. Mas, eu queria dar uma introdução geral do contexto que levou a gente a ter conhecimento desse texto, desse comentário do Buridão. Então, existe uma tradição de comentários latinos, a ética nicômaco do Aristóteles, que foi uma tradição que se desenvolveu relativamente tarde, comparada às outras obras de Aristóteles. Então, existem muitos comentários sobre as obras lógicas e das ciências naturais e da metafísica que foram traduzidos e comentados relativamente cedo, né? Durante nossa tradição escolástica. As traduções da ética nicômaco, dos tratados éticos e de filosofia prática, em geral, da ética, da política, foram os tratados que foram traduzidos e comentados mais tardiamente. Então, o que acontece? No corpus do Aristóteles latinos, a gente tem algumas traduções. Então, a tradução dos livros 2 e 3 da ética nicômaco aparecem, primeiro, num volume que, hoje em dia, a gente começou a chamar de Ética Vetus, né? A velha ética. Que, às vezes, a gente também vai encontrar em alguns tratados chamada de Translácio Antiquíssima, a tradução mais antiga. Ela é baseada em alguns manuscritos do século XII. Então, no momento que foram traduzidos os livros 2 e 3 da Ética, e como contexto aqui, para quem não é da filosofia antiga, a Ética Nicômaco de Aristóteles, ela tem 10 livros, né? Então, quando aparece essa primeira tradução ao latim dos livros 2 e 3, a impressão que esses medievais tinham é que esse era o conteúdo completo da Ética de Aristóteles. Então, como se na interpretação dele só existisse os livros 2 e 3, só aquilo fosse a Ética. Não muito tempo depois, é traduzido o livro, o primeiro livro, né? O livro 1, que vai ser chamado de Ética Nova. Então, a Nova Ética. E aí, essa tradução, juntamente com alguns fragmentos dos livros 6 a 10, desculpa, dos livros 4 a 10, principalmente os livros 7 e 8, vão compor essa tradução que a gente encontra em alguns tratados, chamada de Translácio Antiquia, a tradução um pouco mais antiga. Não a antiquíssima, mas a mais antiga. E isso a gente encontra em manuscritos principalmente do século XIII, referências a essas traduções. Então, durante muito tempo, o pouco que se comentava sobre a Ética e a compreensão que os medievais tinham, os escolásticos tinham, da Ética de Aristóteles, era baseada nos livros 1, 2 e 3. E aí existe uma correspondência correspondência com a Ética a Eudemo também, porque esses três livros têm concorrências com a outra Ética. E, então, os comentários eram feitos nesse sentido. Então, existia um desafio que era entender um sistema aristotélico do que é a Ética, o que é o bem, o que é a moral, todas as questões que são tratadas na Ética, mas com base apenas nos livros 1, 2 e 3. Então, o que a gente vai ter é uma discussão relativamente superficial sobre as virtudes, sobre o bem, porque muita coisa do que Aristóteles diz no início da Ética e Nicômaco, essas coisas são retomadas no final, por exemplo, no livro 10, para serem explicadas com mais detalhes, justamente a questão, algumas questões sobre a metafísica do bem. Então, existia um desafio para esses comentadores de explicar esse texto, principalmente porque existia, além da escassez de fontes, quer dizer, você achar que a Ética e a Nicômaco inteira são só o primeiro terço, coloca várias dificuldades, além disso, existe uma dificuldade terminológica. Então, algumas traduções de alguns termos-chave, como virtude, como prudência, então, a tradução do termo arete, da sofrocine, da frônesis, que eram termos que, para os latinos, traziam algumas dificuldades, principalmente quando a gente só tem esses três livros, e a gente não tem base para comparação com toda a discussão que vai, onde a história vai refinar o uso desses termos. E, claro, algumas ambiguidades de alguns termos latinos em relação aos seus correspondentes gregos. E aí, é só em meados do século XIII que aparece a primeira tradução completa da ética Nicômaco para o latim, então, dos livros 1 ao 10, que é a tradução feita por Robert Grosstest, que é chamada, essa tradução, a gente chama de Translato Lincolniensis, porque o Grosstest era bispo de Lincoln, então, a tradução faz referência ao nome ou ao apelido dele. Então, com base nessas versões diferentes do texto que a gente encontra hoje em dia, por exemplo, no compêndio do Aristóteles latinos, a gente tem um panorama de recepção da ética Nicômaco na Idade Mediatária ou na Escolástica, que é mais ou menos a seguinte, aqui eu coloquei um resumo cronológico, deixa eu ver se é isso. Então, no século XII, a gente tem a tradução dos livros 2 e 3, como eu disse, que compõem a ética Vetus, a tradução dos fragmentos dos livros 1, e aí, principalmente, 7 e 8, que compõem a ética Nova, esses livros foram traduzidos pelo Burgundia de Pisa, então, compõem o Corpus, que vai ser comentado por uma tradição, uma certa tradição Escolástica, e em 1240, o Hermanos Alemanos, eu não achei o nome dele em português, se alguém souber, fique à vontade para me dizer. Então, para alguns filósofos eu coloquei o nome latino porque eu realmente não achei nenhuma tradução, em alguns casos tinham algumas traduções portuguesas, mas que às vezes dão uns nomes que para a gente são bem esquisitos, então, esse senhor, Hermanos Alemanos, traduz do árabe para o latino o comentário de Averroes, a ética Nicômaco, e em 1244, esse mesmo Hermanos Alemanos traduz a Soma Alexandre Nora, que é um resumo, uma epítome da ética Nicômaco, também do árabe para o latino. E aí, em algum momento, antes de ou por volta de 1248, é que o Gross Test faz uma tradução integral do latim com base nessa tradução dessa paráfrase do Hermanos Alemanos e nessa tradução ele vai revisar também a tradução da Avetus e da Nova, porque ele vai pegar, ele vai utilizar a tradução do Burgundio de Pisa, ele conhece a tradução do Burgundio de Pisa, mas justamente o Gross Test vai adaptar a terminologia por quê? Justamente porque em função dele ter acesso ao resto do texto, ele percebe que existem algumas incoerências no uso de alguns termos técnicos. Então, ele revisa substancialmente a terminologia do Burgundio de Pisa. E nesse mesmo momento, aparecem algumas traduções de comentários do Aspasio, Estrelaço de Nisseia e Michel de Éfeso. Aqui eu traduzi na minha própria tradução em inglês e esqueci de apagar uma parte. Então, são as traduções de Aspasio, Estrelaço de Nisseia e Michel de Éfeso e alguns escolhas anônimos da tradução do Gross Test, que aparecem mais ou menos nessa época também. E esses textos também estão disponíveis. Alguns deles a gente perdeu, mas a maioria deles a gente tem edições em textos incunábulos e no caso da tradução, por exemplo, do comentário do Eustraço de Nisseia, que foi muito importante para o Buridã e para a tradição escolástica, a gente tem algumas partes, uma parte foi editada pelo Merckham, que é esse livro aqui, eu vou parar um pouquinho só para mostrar para vocês. Então, existe essa tradução. Então, é o comentário, aqui, na verdade, tem o comentário do Eustraço ao livro 1 e alguns escolham anônimos dos livros 2, 3 e 4 traduzidos pelo Grosteste. Então, são traduções do grego para o latim. esse texto é muito interessante, deixa eu voltar aqui a compartilhar, porque, como eu disse, ele é citado por alguns escolásticos e, quando a gente olha a tradução que o próprio Grosteste fez do Eustraço, que escrevia em grego, você vê que o latim é muito peculiar, é um latim que não parece natural, para quem conhece bem o latim clássico e medieval, é bem estranho, a ordem das palavras é estranhíssima, o texto é muito pontuado com partículas. Então, o latim usa muito algumas partículas, mas não tanto quanto o grego. Então, você vê que aqui parece que é quase uma tradução literal, é quase um Google Translate, ele vai traduzindo como se fosse palavra por palavra. Então, para eu, meu conhecimento de grego é bastante limitado ainda, mas eu fui tentando reconstruir e aí, quando eu peguei o texto grego do Aristóteles para comparar com a tradução latina do Grosteste, do Eustraços, aí que eu comecei a entender o que estava acontecendo, que é um latim realmente bem estranho. Então, tem todo um trabalho interessante a ser feito com isso. Para alguém que se interessasse sobre esse texto, não se assuste se o latim parecer muito sério, porque ele é. Bom, enfim, e aí, a partir desse momento, a gente tem uma nova tradição que se estabelece de comentários à ética, porque até então, então até 1248, 1250, mais ou menos, todos os comentários que a gente tinha à ética nicômaco eram baseadas naquela ética nova e na ética vetos, os primeiros três livros. A partir de 1250, mais ou menos, a gente começa a ter uma tradição de comentários à ética nicômaco que é feita a partir do comentário inteiro. Então, o primeiro grande nome a escrever um comentário completo é Alberto Magno e, em seguida, obviamente, a gente vai ter Tomás de Aquino que também vai escrever um comentário à ética nicômaco e essa tradução, esse comentário de Alberto Magno, ele também existe uma edição em que ele é anotado pelo Tomás. Por volta de 1260, existe uma revisão dessa tradução do Gross Test, que começa a circular. Não é certo, eu acho ainda, a autoria, não é certa a autoria dessa revisão. Estima-se que ela foi feita por Morbeck, mas não consegui achar nenhuma comprovisação, nenhum comentário, nenhum texto, nenhuma análise contemporânea. E, entre 1271 e 1272, Tomás de Aquino vai redigir o seu comentário à ética nicômaco. E aí, aqui eu dou um salto histórico, que, enfim, tem toda uma tradição de comentários que vai desenvolver a partir de 1250, mas é entre 1344 e 1360, mais ou menos, que o autor em que eu vou focar aqui, João Buridão, Jean Buridão, vai redigir o seu próprio comentário à ética nicômaco. Então, ele vai já ter acesso não só à tradução completa do latim, do Gross Test, provavelmente à versão revisada, possivelmente pelo Morbeck, mas ele vai escrever esse texto com base em também toda uma tradição que já tinha mais ou menos 100 anos aí de comentários já existentes. Então, essa cronologia é só para mostrar que quando o Buridão escreve o seu comentário no século XIV, já existe uma tradição de pelo menos 100 anos que foi estabelecida de comentários a esse texto antes dele. E aí, qual é essa tradição? Então, assim, eu coloquei aqui só em nota porque é essa lista, na verdade, que eu vou apresentar aqui para vocês, na sequência, ela é baseada numa compilação que foi feita pela professora Valéria Buffon, que trabalha na Argentina, na Universidade Nacional da Litoral, que cedeu, gentilmente, um estudo que ela tinha feito para eu conseguir usar aqui e fazer um compêndo para vocês. então existe uma primeira recepção da ética nicômaco, que é baseada justamente nessa tradução do Burgundio de Pisa, da ética vetos e da ética nova. Então, a gente tem uns comentários de muitos comentadores anônimos, o que a gente vai chamar de anônimo de Paris, anônimo de Abrantes, anônimo de Nápoles, o Pseudo Peckham e o Roberto Kilburg. Esses anônimos são, obviamente, eles não eram anônimos na época, são comentários que a gente encontrou hoje em dia e que a gente ainda não conseguiu atribuir a nenhum autor específico, são, provavelmente, mestres de artes que trabalhavam em algumas universidades, no caso anônimo de Paris, por exemplo, muito possivelmente um mestre de artes que ensinava na Universidade de Paris, e algumas desses comentários foram editados, tem alguns pesquisadores aí que estão trabalhando com isso, tem o Jacopo Costa que traduziu muitos desses comentários anônimos às éticas incompletas, o Pseudo Peckham, para as pessoas que talvez não estejam tão habituadas a essas coisas de história da filosofia, sei que tem bastante gente aí, não é uma pessoa que se chamava Pseudo Peckham, foi um tratado que foi atribuído ao Peckham, que era um filósofo medieval, e depois se concluiu que na verdade não era dele, então se chamou de Pseudo Peckham, é uma coisa que é similar, foi atribuída ao Peckham, mas finalmente se concordou que não era um texto dele. Então existe essa tradição, e aí existe uma segunda recepção que a gente chama, que é a tradição de comentários ao texto completo, então a tradução do Gorros Test, seja a versão revisada por Moebeck ou não. Então aqui a gente tem uma lista enorme, eu só coloquei alguns nomes, e são alguns nomes que a Valéria pôde verificar, inclusive ela encontrou alguns manuscritos em alguns lugares, então como eu disse, tem o Alberto Magno, tem o Tomás de Aquino, tem o C.G. de Brabante, tem outros comentadores anônimos, Pedro de Alvérnia e mais outros anônimos aí de Paris, Pampé, e outros lugares, e Egídio Romano. E finalmente também, sim, Raul Breton. Então esses comentários são bem próximos ainda da tradução, então eles vão de 1250 a 1295, então nos 50 anos que sucedem a primeira tradução completa. E aí no século XIV, a gente tem alguns outros comentários, então Raul Breton faz um outro comentário, uma segunda redação das questionas, Guido Terrena, Geral Dodon, Burley e Buridão. E, enfim, essa tradução continua, então existem outros comentadores também. Então eu fiz esse panorama para a gente chegar justamente no contexto do Buridão para eu apresentar algumas coisas aqui para vocês. então o Buridão ele vai ter acesso a muitas dessas fontes anteriores, então não apenas a tradução do texto, mas alguns comentadores. Obviamente ele tem acesso aos comentários do Alberto Maio e do Tomás de Aquino que circulavam amplamente na época, principalmente no contexto da Universidade de Paris, e ele vai ter acesso também ao comentário do Odon, que vai ser muito influente na escrita do Buridão. O Buridão é, então, um filósofo do século XIV que trabalhava na Universidade de Paris. Ele era mestre de artes, então ele não chegou a fazer o percurso completo como fizeram Dan Scott, Tomás de Aquino, como tentou fazer Ockham antes de ser exilado na Alemanha. Então, o Buridão permaneceu mestre de artes, então ele não fez o percurso universitário completo, no sentido de que ele não chegou a escrever um comentário sobre as sentenças, então ele não fez a parte da teologia. Então, isso fez com que o Buridão não se pronunciasse sobre questões teológicas, ele não tinha direito pela hierarquia acadêmica, mas ele foi muito importante como professor na Universidade de Paris, e ele chegou a ser reitor da Universidade de Paris. E aqui eu estou situando o comentário dele em torno de 1350, quando na tabela eu coloquei entre 1344 e 1360 com asterisco, é porque as datas são um pouco incertas para alguns escritos do Buridão, então a gente situa a ética em torno de 1350, mas provavelmente foi o último tratado que o Buridão escreveu, o último comentário que ele escreveu, porque o comentário está incompleto, ele não, na livro 10, acho que só tem algumas questões, eu não me lembro, acho que são duas ou três questões sobre o livro 10 que ele chega a comentar, então se supõe que ele tenha sido o último tratado do Buridão, porque a gente acha que a redação foi deixada incompleta pela morte do Buridão, justamente em torno de 1360 e 1363, e também a gente acha que é um dos últimos tratados, porque ele diz isso no Proem, eu vou mostrar para vocês uma parte, e ele diz inclusive que ele revisa algumas das posições anteriores de outros tratados, porque agora ele já tem mais experiência, etc. Então, é esse o contexto em que a gente vai entrar agora, justamente, então no século XIV mesmo, realmente no fim da Idade Média, e aí uma das questões que eu queria levantar é, bom, mas por que estudar esse texto? Tem toda uma tradição enorme, além de, ah, porque eu quis, por que estudar esse texto do Buridão, por que não pegar um comentário qualquer, o comentário do Odon, do Raul Beretão, enfim. E aqui uma parte da resposta, uma parte é simplesmente porque eu quis, mas uma outra parte é que esse foi um comentário muito importante no contexto da passagem da Idade Média para o Renascimento para a época moderna. O texto do Buridão, existe uma pessoa, um alemão que fez uma tese em que ele fez o levantamento de todos os manuscritos existentes, então o comentário à ética nicômica, as questões sobre a ética nicômica do Buridão existem atualmente em 84 manuscritos espalhados pelo mundo. E são muito raros os casos de textos medievais, escolásticos, comentários à ética, principalmente, que sobrevivem em tantos manuscritos. Então o fato de haver tantos manuscritos copiados e recopiados, não existem autógrafos, não existem manuscritos feitos à mão do Buridão, mas o fato de existir em tantos manuscritos e em tantas edições de incunábulos, que são aquelas primeiras impressões ainda bem rudimentares, indicam que esse era um texto muito importante. E existe uma edição em incunábulo de 1637, impresso em Oxford, o que indica que esse texto foi ensinado em Oxford até o século 16 e 17. Então, por que estudar esse texto? Bom, possivelmente porque foi um texto muito importante, ele circulou muito, ele foi influente principalmente na Europa Central e do Leste, existem um grande número de manuscritos que se encontram hoje em dia basicamente entre Paris e aí a gente vai República Tcheca, Polônia, muitos manuscritos na Alemanha, na Áustria, enfim, além dos que estão no Vaticano. Então, ele deixou toda uma tradição posterior que dá uma dimensão um pouco da importância que esse texto pode ter tido na formação de uma tradição moral particular. e aí, então, por isso eu vou apresentar alguns temas principais desse texto e aqui também eu aproveito para dizer, bom, porque um outro motivo pelo qual eu decidi estudar esse texto é que apesar desse texto sobreviver, como eu disse, em 84 manuscritos, ninguém fez uma edição, nenhuma tradução em língua moderna desse texto até hoje. Então, a gente tem inúmeras edições e traduções para todas as línguas possíveis de comentário de Tomás, de Alberto Magno, de Ockham, de Don Scott e o próprio Buridão hoje em dia a gente tem traduções para o inglês e para o francês principalmente de muitos comentários dos textos lógicos principalmente. Então, a soma dialética, o comentário à física, o comentário ao de ânima que vai sair em breve, existe uma tradução que está ainda sendo trabalhada, mas a ética que era um dos textos mais importantes e o que sobrevive em mais manuscritos não foi editado nem traduzido. Provavelmente porque justamente o fato de a gente ter tantos manuscritos é um problema, na verdade. Ele é um bom problema, mas é um problema porque você fazer um estema e fazer realmente uma edição crítica é muito complicada, principalmente quando esses manuscritos são difusos em tantos países. Então, no momento, para também dar uma pontinha de esperança, existe um grupo de filósofos do qual eu faço parte e a gente está desenvolvendo uma tradução desse texto para o inglês. A gente não está fazendo uma edição do texto latino, não está fazendo uma edição crítica, vai ser só a tradução para o inglês, porque realmente é muito difícil fazer uma tradução, uma edição crítica. exigiria um trabalho de séculos de pesquisadores que se seguem. Em algum momento alguém vai fazer, espero, mas nosso objetivo é muito mais modesto. Então, o que está sendo feito? a gente trabalhou com alguns manuscritos, existia uma colagem, não sei qual é o termo técnico em português, uma colação, uma colagem, não sei muito bem, uma comparação, enfim, dos diferentes manuscritos que foi feita por um professor, um pesquisador que está na Austrália, o Kilcullen, que tinha comparado cinco manuscritos com alguns, principalmente com quatro outros, ele fez essa colácio do livro 10 para tentar estabelecer quais edições derivavam de quais e qual seria uma boa edição para usar como base para uma tradução. E aí, esse grupo de pesquisadores que está trabalhando comigo, nós somos cinco, então tem eu, o Peter Hartman, Daniel Cairns, o Nicolas Fauché e o Joseph Stenberg. Nós fizemos, a partir dessa colácio do Kilcullen, a gente comparou com mais outros manuscritos, a gente usou principalmente um dos manuscritos do Vaticano, o 198, e o Enconábulo, o último, de 1637, para fazer uma colácio um pouco mais sólida para tentar estabelecer qual texto seria um dos mais fiáveis, mas a gente está usando uma série de manuscritos, na verdade, para fazer a tradução, mas o 198, que eu acho que eu coloquei na bibliografia, ele é o mais antigo, completo, e, na verdade, ele é razoavelmente confiável como fonte. além disso, eu consultei alguns, eu consultei mais ou menos, se não me engano, seis dos dez manuscritos disponíveis no Vaticano, e, realmente, o 198, ele tem uma qualidade de organização de texto que é visivelmente melhor que outros, que estão, inclusive, incompletos. Então, alguns dos textos que eu vou apresentar para vocês aqui são edições que eu mesma fiz a partir desses manuscritos, mas o caveat lector é essas edições eu fiz com o máximo de boa fé possível, mas elas podem conter erros, porque, enfim, eu não garanto que esse manuscrito seja realmente infalível e não garanto que a minha transcrição também seja infalível. Então, fica um grão de sal aqui. Bom, o que acontece nesse comentário e, além da importância dele em importância numérica, no sentido de que ele sobreviveu em tantos manuscritos, o que ele tem de interessante? Por que vale a pena estudar esse manuscrito? Bom, algumas pessoas vão apontar, alguns comentadores, então, assim, embora esse texto não tenha sido traduzido, isso não significa que ele foi completamente ignorado ou que ele não foi estudado. Algumas pessoas trabalharam trechos desse texto, existe uma tradição de filósofos aí contemporâneos que vêm trabalhando com ele, só não fizeram um trabalho de tradução. Então, alguns desses pesquisadores que olharam para a ética do Buridan chamaram essa ética de uma ética da harmonização. E eles falam de harmonização em dois sentidos. Então, em um primeiro sentido, é uma harmonização de uma tradição escolástica, já existente, justamente, a partir da primeira tradução do texto do Aristóteles, que passa justamente por Tomás, por Alberto Magno, por Scotus, por Oca, e de uma tradição estoica latina. E essa é um pouco uma novidade que o Buridan vai trazer. Então, alguns comentadores da ética faziam referência a algumas fontes estoicas, e sempre a referência é a tradição estoica latina. Mas não tanto quanto o Buridan. Então, aqui eu coloquei para vocês o levantamento que foi feito. Eu não coloquei a referência, agora não me lembro se foi o Walsh ou se foi o Zucco. Mas, enfim, o levantamento que foi feito nas referências do documentário do Buridan à ética, existem 186 referências à Sêneca, 103 a Cícero, 66 a Eustrácio e só 29 a Alberto. E são pouquíssimas referências da Tomás. Tomás é raramente citado o nome. Muitas vezes o Buridan vai usar o famoso como dizem. E aí, quando a gente vai rastrear a fonte do que ele diz em sequência, como dizem, existe essa tese, quando a gente vai buscar essa tese a gente acaba encontrando em Tomás. Então, não é muito certo por quê e possivelmente porque talvez o Buridan tivesse uma visão um pouco crítica de Tomás. Talvez também para alguma influência das Condenações de 1237, de que eu vou falar em breve. Mas, enfim, quando a gente compila essas referências, é óbvio que o número maior de referências que a gente vai encontrar no texto do Buridan é Aristóteles, seguido por Averroes, comentador. Mas, enfim, uma peculiaridade. São muitas referências ao Eustrácio, que é uma figura que parece para nós um pouco obscura, enfim, uma dos mais importantes. Mas Eustrácio, na época, era uma referência de comentário a Edkanikomo. Então, embora Averroes fosse conhecido como O Comentador, frequentemente no contexto da Ética Nicômaco, O Comentador para a Ética era o Eustrácio. Então, quando o Buridan fala como o comentador diz na física, na metafísica, essa referência vai ser sempre ao Averroes. Mas, se alguém aí tiver interesse em olhar tanto o Buridan quanto outras pessoas que escreviam na época, se houver alguma referência do tipo, como o comentador diz na Ética tal, e vocês não encontrarem a passagem no Averroes, possivelmente porque a referência é o comentador que é o Eustrácio. E aí, bom, Seneca e Cícero. E Seneca e Cícero, bom, eram considerados autoridades, na época, claro, mas não a ponto de serem tão citados. E uma particularidade levantada pelos comentadores do Buridan é que Buridan cita muito bem Seneca e Cícero. Então, as citações são bem literais, mesmo comparadas a edições modernas. Então, isso seria um indício de que Buridan teria, não é que ele tinha ouvido falar de Seneca e Cícero, mas ele teria à mão as obras de Seneca e de Cícero às quais ele faz referência. A maioria dos comentadores diz que as referências que o Buridan usa são sempre bem precisas, então, que ele usaria esses textos que ele teria à mão. Eu não sei se eu concordo 100%, eu fiz levantamento de algumas passagens em que o Buridan cita, faz referência a Eustrácio e comparada com a edição que eu mostrei para vocês, a edição moderna, as citações não são tão precisas. Então, não sei, para Seneca e Cícero, algumas eu pude verificar que são bastante próximas, mas é determinar se todas são tão fiéis assim às edições que a gente vai encontrar hoje em dia. Bom, então, o que é essa harmonização? Então, seria o fato de Buridan dar uma autoridade bem importante à Seneca e Cícero. Bom, Cícero não faz parte diretamente da tradição estoica, mas que comenta bastante o estoicismo, né? Então, ele é colocado nesse pool de filósofos que tem uma ligação com essa tradição. mas o Seneca é usado como uma grande autoridade. Então, como eu disse, o Buridan, ele vai referenciar de maneira bem empobrecida Tomás e Alberto Magno, mas ele sempre referencia a Seneca como uma grande autoridade, Cícero também. Então, isso demonstra que ele tem muito respeito por essa tradição estoica e já é um aceno para alguma coisa que a gente vai ver se desenvolver um pouco depois, numa tradição mais moderna, que é resgatar a importância de alguns autores dessa tradição mais clássica e não só dos comentadores medievais. Então, existe uma tentativa de harmonizar essa tradição escolástica que era, embora aristotélica, ela passava sempre pelo filtro da doutrina da igreja com uma tradição estoica que é essencialmente pagã, justamente no tratado como a ética. Então, isso pode ter uma importância bem grande no resultado final, no que a gente vai considerar como o bem e como possibilidade de ter acesso ao bem. Mas, enfim, esse é um tema que eu ainda não explorei, é um tema que vai aparecer ele vai ser abordado no início e no final do comentário à ética, mas são meus colegas que estão aí editando o texto, então a gente vai ter um veredito sobre o que acontece aí eventualmente. Mas, existem alguns comentadores que já estudaram um pouco esse tema, então justamente o Jack Zupko que já fez algum trabalho sobre isso e o James Walsh também. E aí, um outro ponto em que a gente chama a ética de Buridan de uma ética harmonizante ou de harmonização seria uma harmonização que ele talvez estivesse propondo entre um voluntarismo e um intelectualismo. Bom, aqui a coisa é um pouco mais trabalhada e aqui eu tenho alguns indícios textuais que podem ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então, para dar um pouco o panorama histórico, a gente tem uma tradição em que é uma tradição intelectualista que vem segundo segundo dizem, como diz Buridan, de Aristóteles, mas que é filtrada e recebida através de Tomás principalmente, né? Então, a tradição segundo a qual a vontade é subordinada ao intelecto, o intelecto toma a frente nas decisões morais e a vontade simplesmente segue. E, do outro lado, a gente tem uma tradição voluntarista que é muito associada à tradição franciscana e Agostinho, onde a gente concebe a vontade como sendo capaz de agir de maneira autônoma em relação ao intelecto. e é nesse lado que a gente vai encontrar o Don Scott e o Ockham, por exemplo. E aí, olhando os textos do Buridan, alguns comentadores sugerem que ele acaba escolhendo uma posição meio intermediária, ele é meio voluntarista, meio intelectualista. O que é muito peculiar, por quê? Primeiro, porque o Buridan ele é um herdeiro, pelo menos no lado dos estudos da lógica do Ockham. O Buridan é um filósofo fenomenalista, então ele deve muito das posições filosóficas dele ao Ockham. Então existe talvez uma expectativa de que ele seguisse, que ele fosse simplesmente um Ockhamista, então ele fosse seguir o Ockham através de todo o seu percurso. E, na verdade, não é isso que acontece. E aí a gente vê então essa tendência dele ao intelectualismo que ainda é vista como mais surpreendente dadas as condenações de 1237. E aqui que eu vou chamar a atenção de vocês para um trecho, uma das combinações. E aqui eu estou usando a edição do David Pichet, das combinações, um texto latino, e aí eu fiz a tradução aqui. Então as traduções todas que eu estou dando para vocês são minhas, ou seja, elas podem conter erros e provavelmente contem erros, então apontem erros se vocês encontrar. Então uma das teses que foi condenada em 1277 foi uma das teses que era associada justamente com Tomás de Aquino. Então era essa tese que era condenada, ela diz a vontade segue necessariamente o que é crido firmemente pela razão e ela não pode ser abster do que a razão lhe dita. Contudo, essa necessidade não é uma restrição, mas sim a natureza da vontade. Ou seja, a tese segundo a qual a vontade segue o que é ditado pela razão, ou seja, a tese intelectualista, ela era uma tese condenada. Bom, e aí a gente vê o que o Buridan vai dizer no texto dele sobre a relação entre intelecto e razão. Eu acabei de perceber que eu esqueci de falar uma coisinha aqui sobre o Buridan, mas depois eu volto para ela. Então, nos comentários, na questão ética, as questões ética no icônico, livro 3, questão 1, o que o Buridan pergunta é o seguinte, o que se pergunta, né? Sobre o terceiro livro da ética, primeiro se pergunta se é possível que, em todas as coisas se comportando do mesmo modo, a vontade, às vezes, seja determinada a um dos opostos, às vezes, a outro. Bom, e aqui, o Buridan, ele vai, o tratado dele são questioners, Então, ele vai seguir o método escolástico, ele coloca, primeiro a questão, ele vai apresentar uma série de objeções, dá a resposta seguindo a autoridade de Aristóteles e Averroes ou algum outro comentador, frequentemente ele vai usar Sêneca também, e depois vai expor a tese dele, a tese própria do Buridan, e depois responder as objeções. E aqui o trecho que eu estou apresentando para vocês é o trecho da resposta, da resposta, do respondeu. E aqui, o que o Buridan diz em relação ao problema de vontade e intelecto? É óbvio que as coisas permanecem assim, eu quero estar em Avignon e sei que posso ir falar passando por Lyon ou por Dan. E isso vem de uma discussão que ele começou antes sobre o arbítrio, então eu consigo saber que o meu fim é Avignon, mas eu tenho dois caminhos pelos quais eu posso passar para chegar a Avignon. Então um que passa por Lyon e outro por Dan. E eu percebo a dificuldade do caminho. A vontade, na ausência de algo que a determine para além do que foi dito, pode livremente recusar um outro caminho devido à dificuldade ou ao contrário, pode ainda desistir completamente do que queria anteriormente ou pode livremente tomar qualquer um dos caminhos. a saber este ou aquele. Ou pode ainda manter em suspenso toda essa determinação até que a razão ensine ou determine qual é o melhor e qual é o pior caminho. Bom, então aqui eu coloquei alguns trechos em negrito para a gente ver como é que o Buridan articula justamente essa relação entre vontade e intelecto. Então a gente vê que a vontade ela pode livremente recusar um outro caminho mas ela pode recusar na ausência de algo que a determine para além do que foi dito. E aí aqui no final a gente vê que ela também pode manter em suspenso até que a razão ensine ou determine qual é o melhor e qual é o pior caminho. então assim parece que embora o Buridan ele queira evitar concordar com a tese condenada ele não está apresentando uma posição que é explicitamente intelectualista porque ele parece dar uma margem de manobra bem grande para a vontade como ele diz ela pode livremente recusar um ou outro caminho mas ainda assim ele parece estar atrelado ao fato de que a razão que vai determinar mas ele não vai falar só determinar porque aí também seria muito forte ou ensinar então ele usa aqui o doc where it where determina where it então a a razão que ensina ou determina então parece que ele está sempre jogando um pouco com a linguagem então ele parece sempre e isso é uma coisa que o Jack Zubko diz né ele parece usar uma terminologia que tende para um voluntarismo mas para no final das contas apresentar uma tese que é intelectualista então aqui é um dos indícios que a gente vê um pouco desse jogo e eu tenho um outro texto também também na no livro 3 na questão 13 aqui a questão é em 13º lugar se pergunta se a escolha é do fim mesmo ou apenas daquilo que é em vista do fim então aqui a gente está falando realmente de escolha electio né que é a tradução também uma tradição bem complicada mas que é electio é a tradução do grego pro hayresis né então e aqui novamente eu mostro os trechos do respondeu da response do buridão então o que eu pulei aqui nos nos parênteses são as partes que ele está explicando objeções e outras peças aí ele diz deve-se dizer em relação a pergunta a pergunta se não a pergunta que a escolha não é a pergunta que a escolha não é do fim mas sim das coisas ordenadas ao fim assim se prova primeiro porque não há escolha se não há deliberação prévia como foi dito mas no capítulo seguinte Aristóteles diz declara que nós deliberamos não sobre os fins mas sobre aquelas coisas que se orientam aos fins bom aqui o que é interessante então não há escolha arbítrio se não há deliberação prévia e a questão é bom o que é essa deliberação prévia a deliberação ela pertence a vontade ou a razão e aí aqui a terminologia do buridão é bem particular porque ele vai falar preconciliate então ele vai falar muito de preconcilium e concilium e a questão é que o concilium é uma coisa que o buridão vai associar mais tarde no livro sexto no comentário do livro sexto a prudência e a prudência é uma virtude intelectual ela pertence a cinco virtudes intelectuais que Aristóteles listou na ética nicômico e que o buridão vai manter como o número de virtudes intelectuais para nós saber a arte ou a técnica a prudência a ciência a sapiência e o intelecto e justamente a prudência é a virtude intelectual que é considerada como a diretora das virtudes morais então quando ele faz referência ao concilium aqui bom, é preconciliate então aqui a gente pode dizer preconciliate o preconcilium é outra coisa mas quando ele faz referência ao concilium mais tarde são referências ao trabalho que é um trabalho essencialmente intelectual de assentimento às conclusões de um silogismo prático que é o trabalho da prudência a prudência nos habitua a consentir ou de assentir a silogismos práticos a coisas que tem a ver com a nossa agência com o fato de que a gente possa agir ou não de alguma maneira e aí ele expõe uma dessas objeções de autores indeterminados que ele diz contra isso que foi dito então que não há escolha senão há deliberação prévia várias objeções vêm à mente primeiramente que a escolha não é um ato da vontade mas da razão da autoridade de Eustrácio de Nicéia justamente sobre a primeira proposição do primeiro livro da ética pois ele diz que a escolha do bem desculpa a escolha é um juiz do ser humano sobre dois bens pondo um diante do outro então como diz e aqui é um dos pontos em que Buridan se dá um pouco mal no Eustrácio eu completei com a com a parte que parecia a faltar na frase após a escolha o movimento ou o ímpeto se segue em direção ao ato mas o juízo é um ato da razão mas o ímpeto o ímpeto que se segue parece ser mais do próprio apetite diz ainda que a escolha é como uma conclusão de uma deliberação então aqui é o conclusio concili a conclusão da deliberação que é o trabalho da prudência mas o raciocínio e a conclusão do raciocínio se voltam em direção a mesma virtude e a deliberação então é o concílio mas traduzir como deliberação mas enfim não sei se é a melhor tradução é o raciocínio do próprio intelecto logo etc então isso é uma é uma objeção possível a o que ele está querendo argumentar e aí ele continua ademais se diz no livro sexto dessa obra da ética nicômico que a escolha é o intelecto apetitivo e aí ele usa intelectos apetitivos e enfim a gente pode encontrar isso como simplesmente literalmente o intelecto apetitivo ou o intelecto influenciado pelo apetite ou a razão desiderativa como como o Tomás vai usar por exemplo ou o apetite intelectivo ou seja o apetite influenciado pelo intelecto ou o desejo raciocinativo Eustrassio discorre sobre isso ele diz é necessário saber que o gênero da escolha não é o intelecto absolutamente nem o apetite absolutamente mas sim os dois de maneira mista portanto a escolha não está apenas na vontade mas também na razão E aqui então nesse sentido quando a gente olha para algumas dessas frases é que parece que ele está propondo esse esse approach meio misto então assim o gênero da escolha não é o intelecto absolutamente nem o apetite mas é uma mistura dos dois Porém ele diz se a gente levar em consideração a passagem anterior e o que ele diz sobre a escolha como conclusão da deliberação a gente consegue identificar uma tendência forte ao fato de que a escolha é um ato intelectual ou pelo menos é uma grande parte das vezes e aqui uma das coisas que a gente tem que notar é que o Buridan ele concebe a escolha enfim as opções pelo menos que se apresentam um pouco como o Dan Scott então ele vai considerar o querer o querer não e o não querer então é o volo o nolo e o non volo então você poder querer a não querer a e querer não a que são coisas diferentes então onde a gente coloca o não é importante aí então ele diz que a vontade se a gente tomar em conta os textos aqui que eu apresentei a vontade ela pode suspender aqui a gente estava no texto anterior ela pode simplesmente desistir de isso ela pode desistir do que queria anteriormente ou pode recusar algum caminho ou pode inclusive recusar os dois caminhos ou aqui ou pode manter em suspenso toda essa determinação até que a razão ensine ou determine e aqui é uma coisa que a gente vê no Buridan que é uma espécie de de gradação de assentimento da vontade ao que é ditado pelo intelecto e no 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 panorama mais amplo do Buridan dos textos do Buridan a gente vai ver que é muitas vezes a razão pode suspender então a decisão mas quando ela suspende ela vai delegar né esse esse momento de escolha para o intelecto então é sempre assim a razão a vontade suspende a escolha pra esperar ter mais informações que vem do intelecto é uma é uma suspensão de escolha no aguardo de mais conhecimento no aguardo de mais certeza principalmente então vai ter muito a gente vai achar muita muitos indícios no texto de uma preocupação com a certitude né então parece que a vontade ela pode ser de uma certa maneira autodeterminada pra alcançar um fim então ela tem um pouco de margem em relação ao intelecto ela não vai seguir sempre firmemente o que dita o intelecto mas se a gente pensar por exemplo na questão do arbítrio e da escolha entre o bem e o mal parece que no panorama do buridão o arbítrio não é livre pra escolher o mal por outro lado o que ele pode fazer é mesmo na presença do bem deferir essa escolha e não escolher então ele vai deferir até que o intelecto tenha mais certeza de qual que é o bem eu disse isso é de fato o bem mas o fato de que o arbítrio a escolha a vontade sempre tem essa deferência pro intelecto e sempre é o intelecto que vai garantir a certitude é um indício de que o buridão teria uma saída muito mais intelectualista e que muito provavelmente ele estava estaria tentando disfarçar um pouco o o intelectualismo com um vocabulário mais voluntarista ou enfim algumas frases aí que parecem dar uma ideia de voluntarismo possivelmente enfim por conta das condenações de 1237 para evitar justamente cair na tese condenada então isso é uma das coisas que é apontada que são apontadas por alguns dos comentadores do beijão de hoje em dia mas sem muito indício são apontados como possivelmente e aqui eu estou dando para vocês pelo menos uma novidade que é tentei rastrear nos textos alguns indícios disso concretos aí e aí eu enfim como eu falei agora há pouco eu esqueci de comentar esse trecho aqui no proêmio que é justamente quando eu falei para vocês que o buridão vai fazer muito mais referência a autores de enfim autoridades diferentes não vai fazer referência tanto a autoridade de Tomás e de Alberto mas sim de Sêneca Cícero etc então no proêmio na introduçãozinha a ética ele anuncia isso já então aqui eu estou dando o texto para vocês esse aqui é o único lugar que eu já usei uma transcrição que já estava feita que foi feita pelo Walsh em um dos artigos dele mas eu fiz a tradução e aí o buridão diz então a primeira coisa que a gente lê do texto neste opúsculo por conta de minha inexperiência e da inaptidão do meu juízo aderirei as opiniões das autoridades dos antigos doutores mais que a novos argumentos ainda que eles me pareçam um tanto óbvios pois eu me descobri frequentemente enganado por argumentos que surgiram recentemente mas nunca pelas opiniões antigas principalmente em assuntos morais por isso nesse trabalho corrigirei algumas coisas que em outros acreditei serem verdadeiras pois nessa ciência ou seja ciência moral os argumentos são obtidos a partir das ações humanas cujo conhecimento não se pode ter sem muita experiência então aqui que o buridão fazendo um pouco mea culpa de algumas coisas algumas teses que ele talvez tivesse defendido antes e aí é onde ele anuncia justamente aderir a opiniões e autoridades dos antigos né então sentenses e autoritativos doctorum antiquorum os doutores antigos os doutros antigos e aqui quem são esses antiquorum os doutores antigos são então Seneca principalmente com algumas referências aí a Cícero então novamente não é só uma questão de quantidade mas ele fala explicitamente que ele vai se referir a essas autoridades bom e aí o que mais tem de interessante nesse comentário é no buridão então aqui eu dei conta bem brevemente da questão é da harmonização da tradição escolástica tradição histórica mostrei alguns indícios do que seria essa harmonização entre voluntarismo intelectualismo para mostrar que finalmente me parece que o buridão vai seguir uma linha muito mais intelectualista tem gente que discorda fortemente de mim e se eu não me engano inclusive a Valéria Buffon que foi a pesquisadora argentina de que que me cedeu algumas das informações ali acima me parece que ela tem uma visão muito mais uma interpretação segundo a qual o buridão seria muito mais voluntarista mas eu acho que os indícios textuais apontam em uma outra direção e e o último ponto que eu queria levantar aqui é a questão que a gente vai falar muito do comentário a ética do buridão como um comentário nominalista a ética e aí tem muitos textos de pesquisadores contemporâneos que falam porque é um comentário nominalista mas nunca fica muito explicitado o que seria um comentário nominalista a ética e aí em alguns textos a gente encontra uma explicação que pra mim é bastante insuficiente que diz que ah mas é porque existe uma preocupação com a tecnologia definição das palavras e o uso então é uma preocupação linguística muito forte então parece existir aí uma tese de que enfim talvez seja uma tese que venha de uma tradição que tenta ligar a tradição nominalista a uma tradição de filosofia analítica por exemplo porque eram filósofos que alguns filósofos Ockham por exemplo trabalhavam num contexto de Oxford então num contexto que depois foi da origem a um braço particular da filosofia então parece que algumas pessoas elas querem forçar um pouco a interpretação pra dizer ah sim existe uma preocupação com a linguagem então é uma ética nominalista porque o Buridan tenta definir o que é o bem tenta definir mas enfim definir o que é o bem definir os modos pelos quais a gente pode alcançar o bem não é uma prerrogativa do Buridan a gente pegar a tradição realista também enfim Tomás e Alberto também tentam fazer isso faz parte do projeto aristotélico então não existe uma novidade nominalista na ética relacionada a esse uso da linguagem isso faz parte da tradição escolástica por outro lado se a gente quiser falar de nominalismo na ética nicômico a gente tem realmente indícios de teses nominalistas que estão presentes no texto então acho que a gente tem como defender que é um comentário nominalista mas com outras provas vamos dizer outros indícios e aí é isso a última coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui então e aqui é uma uma coisa um pouco mais polida que eu tenho a dizer porque faz parte do corpus na minha tese na minha tese eu estudo as virtudes intelectuais como o Luiz Marcos falou e eu trabalho então muito com o livro 6 da ética e aí existe uma questão no livro 6 que é a questão se tudo que é conhecível é eterna e aqui a gente vê uma tese ou enfim uma alguma versão claramente nominalista de teses do Buridão então aqui na parte novamente da resposta do Buridão a questão principal ele diz mas acho que o universal não é distinto dos singulares para além da alma ou além da mente então novamente aqui o nominalismo de base introdução ao nominalismo então a única diferença entre universais e singulares para o Buridão está no espírito não existe uma distinção em ré porque não existem para o Buridão universais em ré nas coisas do mundo e aí ele continua o que eu suponho até agora a partir do livro 7 da Metafísica e se fosse distinto a menos que fosse uma ideia separada o universal não poderia permanecer incorruptível em todos os singulares entretanto sabe-se como me parece que se todas as rosas agora fossem corrompidas de maneira que não existissem de modo algum ou se já não mais houvesse trovão se não houvesse cometas ou eclipses lunares ou solares ainda assim um médico não perderia por conta disso o conhecimento que tem da rosa nem o astrônomo a ciência que tem dos eclipses nem você o conhecimento que tem sobre o livro meteorológica sobre trovões e cometas ao contrário você pode me ensinar o conhecimento do livro meteorológica como se houvesse milhares de trovões portanto se se concedesse tal distinção entre coisas universais e coisas singulares a tese não se sustentaria e aí qual que é a tese aqui a tese é de que conhecimentos científicos que são adquiridos conhecimentos científicos para o brilhante então que é objeto da ciência enquanto virtude é são as conclusões de argumentos então a ciência enquanto virtude epistêmica é o hábito de dar nosso assentimento a conclusões de argumentos como o silogismo por exemplo argumentos científicos e essas proposições que exprimem raciocínios científicos elas deveriam ser atemporais para o Buridan então justamente se eu enuncio enfim se eu coloco um enunciado científico do tipo as rosas possuem cor todas as rosas uma rosa possui cor toda rosa possui alguma cor e vamos supor que por um cataclisma qualquer a partir de amanhã não existam mais rosas mas a questão é o conhecimento que eu tenho né dessa proposição continua existindo atemporalmente e continua sendo válido mesmo que eu não consiga encontrar particulares que correspondam no mundo por quê? porque no momento em que essa proposição científica foi posta existiam esses particulares então quando eu dizia que a rosa tem uma cor qualquer ela pode ser branca pode ser rosa pode ser vermelha mas pela suposição essa rosa quanto cor faziam referência a coisas que existiam no mundo enquanto particulares né agora se essa proposição dependesse dos universais dos particulares conterem-se um universal qualquer a partir do momento que esses particulares desaparecessem o universal que está neles não no nosso espírito não na nossa mente desapareceriam também então para os conhecimentos científicos para as coisas conhecíveis poderem ser conhecíveis para o buridão parece necessário que justamente só os singulares existam no mundo os universais podem existir mas simplesmente na nossa mente e aí aqui a gente ele continua a discussão e aí com uma referência a Aristóteles e a Herói justamente então ele conclui essa parte dizendo que e outros propondo coisas universais justamente como distintas dos singulares apenas pelas operações da alma então aqui novamente a marca do nominalismo universais e singulares distintos só na mente na alma como e aí o buridão vai atribuir essa posição nominalista a Aristóteles e a Herói também como Aristóteles e a Herói parecem querer acho eu dizem que o conhecível tomado por uma coisa externa deve ser eterno assim porque há sempre alguma coisa ou algumas coisas que estão em suposígio com os termos da conclusão conhecível para o que não se exige que alguma coisa perpétua dentre essas exista mas basta que haja indivíduos cujas espécies o sucedam perpetuamente pela geração a saber porque em se dando exemplo sobre cavalos ou asnos nunca é verdadeiro dizer nenhum cavalo é ou não há cavalo ou nenhum asno é ou não há asno e bom aqui tem a dificuldade de tradução que a gente já discutiu aí no grupo mais ou menos um mês atrás que é justamente como traduzir a suposígio então coloquei estão em suposígio como ou estão postos sob os termos da conclusão enfim não é muito claro como traduzir isso de maneira bastante clara mas nessa questão e eu não acho que seja só nessa eu acho que existem outras é que o corpus que eu consegui analisar por enquanto ainda é bastante limitado mas nessa questão por exemplo a gente vem disso os claros de teses nominalistas no tratado de ética então não é só uma metodologia que não sei se tem uma metodologia de trabalho nominalista mas as teses estão aqui enunciadas de maneira bastante de maneira bastante óbvia então vou lá então aqui isso dá conta mais ou menos dos pontos principais que eu queria apresentar para vocês e ah sim aí enfim eu parei de compartilhar aqui mas no final do no finalzinho aqui do no texto eu coloquei alguns dos manuscritos que eu consultei para referência e uma literatura secundária bem abreviada só que dizem respeito realmente a esses temas que eu que eu conversei com vocês aí a biografia geral é muito ampla existe muita coisa que tem sobre buridão então não é um autor embora enfim seja não seja o autor mais popular é um autor que é bastante estudado tem muita coisa mas eu coloquei algumas poucas referências aí para para guiar um pouco vocês e então assim meus pontos principais estão aí expostos posso falar sobre algumas outras coisas sobre muitas coisas mais mas eu não queria pelo menos por hoje entrar nos detalhes aí muito pontuais da minha tese que aí entra nas discussões sobre as virtudes intelectuais são muito muito são uma discussão que é muito restrita e é que pouca gente tem acesso pouco acesso aos textos mas eu fico aí aberta às perguntas sugestões e correções aí de vocês se vocês viram alguma coisa no texto que parece estranha e obrigada por me ouvir e estar aqui compartilhando isso comigo excelente Aline eu que agradeço foi uma exposição brilhante realmente impressionante o fôlego e a envergadura do seu trabalho a parabenizo agradeço por compartilhar conosco e abrimos para questões comentários deixo os colegas e as colegas à vontade com licença senhor professor eu gostaria de tecer um comentário sim em primeiro plano eu quero muito agradecer o convite que me foi feito pelo professor Bruno Conte meu professor de pós-graduação na PUC eu tive o prazer e a honra de ter esse semestre com ele aprendendo sobre Aristóteles e estou muito muito feliz professora Aline por conta do tema porque Aristóteles é uma das minhas grandes paixões na filosofia eu venho de filosofia já a partir da São Bento muito ouvi falar do professor Carlos Arthur não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente mas tive outros tantos professores do mesmo quilate todos com o mesmo conhecimento com quem eu tive a honra de partilhar esse brilhante conhecimento todo e quando o professor Bruno me falou da vossa palestra eu fiquei assim muito muito feliz porque Aristóteles é uma das minhas grandes paixões em especial Ética Anicômaco que foi tema do meu trabalho ainda em graduação depois disso o professor Ibre deve ser conhecido de todos vocês não é uma pessoa extremamente conhecedora da matéria e ele então apreciando aquele meu trabalho ainda de graduação achou interessante e me convidou para o mestrado no qual eu lá estou e assisti-la falar dessa maneira realmente é um grande prazer é mais que conhecimento a gente desculpa a expressão bebe água na fonte do conhecimento é prazeroso portanto eu queria deixar aqui os meus cumprimentos e meu agradecimento especial por ter participado convosco e dividir esse convívio ainda que desta maneira tá bem agradecer também a todos que estiveram presente em especial o professor Luiz que fez a apresentação eu de fato não conhecia nenhum dos senhores com exceção do professor Bruno e do professor Carlos Arthur mas aqui fica meus agradecimentos e quem sabe eu posso participar de uma próxima e adoraria receber o vosso material sim tá bem muitíssimo obrigada sim obrigada obrigada pelo comentário eu enviei aí pelo chat eu acho que agora deve estar disponível aí pra vocês baixarem mas se não eu posso enviar a nova versão por e-mail pro Luiz Marcos pro Bruno e aí vocês podem encaminhar obrigada pelo comentário pelos elogios eu vou aproveitar pra fazer um pequeno comentário pra dizer que justamente a ética é uma das minhas paixões é um dos textos que eu mais gosto e foi o texto que me encorajou enfim que foi decisivo na verdade pra que eu estudasse filosofia e só que acho que a gente tem que fazer algumas escolhas aí na vida e por eu ter um conhecimento muito fraco de grego eu acabei escolhendo a recepção do texto que eu falei bom pelo menos no latim eu posso me garantir então a minha via de estudo da fonte aristotélica é através dos medievais um pouco por coisas circunstanciais mas sim é um texto que eu gosto bastante também só um adendo no que estudo em Aristóteles precisamente em ética nicômaco o livro 789 sobre amizade esse é o meu trabalho que venho desenvolvendo e é em cima dele que vou desenvolver a minha tese a minha dissertação de mestrado e possivelmente numa tese de doutorado calcada na amizade de Aristóteles obrigada boa sorte então se ninguém se ninguém for falar eu gostaria de fazer uma intervenção então são pequenas coisas antes de tudo muito obrigado pela sua palestra é realmente uma boa excelente contribuição então o hermanos alamanos é o hermano o alemão ou também conhecido como hermano da carintia é um daqueles tradutores que o Roger Bacon se comprase em meter o pau é um daqueles que critica as suas traduções estão cheias de palavras estrangeiras não traduzidas um deles é o hermano o alemão é a proposta do comentário de Santo Alberto a ética que você diz aí que foi anotado por Tomás em geral a gente usa reportado quer dizer Tomás assistiu o curso e como estão usando a palavra anotado creio eu nesse sentido tomou notas mas a palavra latina que é usada é reportácio que é digamos assim transliterada simplesmente reportação foi reportado por Tomás outra coisinha aqui também assim coaxio que aparece lá na tese condenada é é mais do que restrição é coação não é uma coação a vontade não é propriamente coagida ela é empurrada no rumo da sua natureza então então existe queira dizer queira dizer alguma coisa absolutamente ortodoxa que Tomás por exemplo diz os teólogos diziam em geral que Deus intervém nas causas segundas de acordo com a natureza das causas segundas então ele intervém necessariamente nas coisas necessárias e digamos livremente nas causas livres é claro que só Deus pode fazer isso transcende tanto as causas livres quanto as necessárias o que mais que eu notei aqui é é é mais uma pergunta minha né então o 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 mas ele bota o Cícero aí a Cícero não o Cêneca ele põe o Cêneca no céu né a descoberta da dos textos de Cêneca deve ter sido para ele uma uma coisa extraordinária então eu me pergunto se o o o o o não teria um pouco de acesso a esses textos aí através do bem mas é simplesmente uma uma pergunta né o exemplo das rosas se todas as rosas fossem destruídas a palavra rosa ainda teria sentido esse é o exemplo do velano né e o velano ela guarda um sentido justamente com referência a a intelecto que ela gera ela não tem mais um sentido por referência às coisas né mas ela guarda um sentido por referência a intelecto então eu acho que é só isso né são mais coisas que me ocorreram ao longo da sua palestra né a minha pergunta a única pergunta talvez é essa né se o bolidão não está digamos assim embarcando num num movimento aí de retomada dos textos sobretudo de Sêneca né que já tinha começado no século XIII né é só isso muito obrigado ótimo obrigada obrigado pelos comentários e sugestões e traduções sobre a questão do Roger Bacon eu não sei a gente não conseguiu rastrear todas as fontes de fato ele faz parte de um movimento que já está em curso quando ele começa quando ele usa o Sêneca é eu não sei o quanto ele teve acesso mas isso é uma boa pista aí de verificação não sei o quanto ele teve acesso aos textos do Roger Bacon o quanto que existia de intercâmbio aí é possível até que não tenha tido acesso porque o Bacon não foi muito bem aceito ele sofreu censuras de todos os lados né mas talvez até por isso ele seja citado de maneira enviesada né ele seja usado como fonte mas não declarado mas é uma boa ideia porque tem muitas muitas citações ou referências que a gente não conseguiu encontrar ainda, mas talvez... Os tais nos cuidam, não é? Exato. Os cuidam de... Como alguém disse. Exato. E, na verdade, muitas vezes a gente conseguiu, mesmo quando eles não são determinados, a gente conseguiu achar muita coisa que não está ainda nos comentários, mas que a gente pode achar em Odon, ou Odonis, o geral do jogo. E, muitas vezes, o Buridan parece responder diretamente a ele, quando ele apresenta as objeções. Alguns dizem... E, muitas vezes, a gente consegue encontrar exatamente as objeções ali, são as teses do Odon e Psis Litteres, e o Buridan nunca fala que vem dele. Mas do Beiko, eu não sei. Não tem nenhuma listada até agora, mas eu vou procurar por esse caminho. É uma boa sugestão. Obrigada. Olha, só uma coisinha a mais, e aí eu calo a boca. Parece preter, preter intelectum, não é? Eu traduziria, para além, traduziria por exceto. Exceto no intelecto, não é? O universal não tem existência exceto no intelecto. Quer dizer, que no intelecto ele existe. Sim. Mas nas coisas, não, não é? Agora, essa essa formulação de que o universal só existe no intelecto, isso, por exemplo, é até as de Tomás. Você lê lá no Dente da Essência, não sei se o Buridan ainda está montado no abiceno, ainda está diretamente montado no abiceno. A essência de si, ela é neutra, não é? Equínotas é somente equínotas, não é? Nada mais do que isso. Mas ela tem dois modos de existência. Ela é compatível com a existência singular nas coisas e com a existência universalizada no intelecto. Então, é... Talvez o Buridan não seja menos nominalista do que ele foi qualificado, não é? Sim, é. É dizer que o universal só tem existência como universal, não é? No intelecto, isso não é necessariamente nominalista, não é? só se você associar com essa tese nenhuma existência nas coisas. Sim, sim. Né? Sim, sem dúvida. Que é o que ele parece negar de maneira geral, mas eu acho que ele está fazendo uma espécie de recall aqui das teses principais, mesmo porque essa tese sobre o conhecível aí, ela está em paralelo com algumas teses que a gente vai encontrar no comentário que ele faz ao Deânima também, ele está fazendo uma recapitulação, mas sem explicar com a mesma riqueza de detalhes, digamos. Sim, sim. Então, sim, eu acho que, enfim, ele continua nominalista, mesmo porque tem uma radicalização bem evidente do projeto do Ockham, mas, de fato, tem que ter essa qualificação. você tem, você tem, por exemplo, assim, nos referindo ao século XIII, você tem um realismo mais robusto, vamos dizer assim, em Duns Scott, a tal das camadas metafísicas, quer dizer, a animalidade, a racionalidade, o ser vivo, elas têm uma distinção modal dentro do indivíduo, mas que não rompe com a unidade do indivíduo, mas não, elas não têm existência nenhuma no indivíduo, tudo que há no indivíduo é individuado, a humanidade, a racionalidade, a animalidade, a vida que existe em você ou em mim é radicalmente individual, não é? Elas só têm, elas só têm tradicais ou de vários no intelecto. É claro que tem um fundamento nas coisas, não é? Há que se buscar qual é esse fundamento, não é? Bom, desculpe, ficar falando de vários. Sim, mas é isso, sim, e aí, para o Buridan, de fato, o fundamento está na linguagem, e aí a questão da distinção é justamente essa, são os termos que vão permitir que a gente tenha proposições universais, só uma questão de terminologia, não de fundação ontológica mesmo. Aline, boa tarde a todos e muito obrigado pela tua conferência que realmente ouvi com bastante interesse e jogou luzes assim, coisas que eu já havia lido e pesquiso, mas não detidamente no Buridano. No Buridano, o meu interesse foi pelo, ouvia Outrecur, quando comecei a estudar Outrecur, eu tive contato um pouco com o Buridano. Mas eu fiquei pensando justamente quando você fala da relação, quer dizer, dessa noção de filosofia da ação, podemos dizer, no Buridano, que é uma espécie de ética da harmonização, quer dizer, essa harmonização entre certo voluntarismo, certo intelectualismo, eu fiquei pensando que também no século XVI o Vives coloca esse mesmo dilema e como a sua exposição me mostrou que, na verdade, o que foi ensinado durante o século XVI na Universidade de Paris, talvez, com muito interesse, tenha sido o grande esforço do Colégio de Montagüi, da ética do Buridano, especial, que foi depois levada a ética aplicada no século XVI em casos concretos e tudo mais. E me parece que daí surge um problema justamente de até que ponto é possível essa compatibilização entre vontade e intelecto nesse sentido. O Vives se coloca nisso porque ele fala que, na verdade, a razão não é a dominatrix, ela é professora, ela é mestra, então ela tem uma certa autonomia nas suas ações, nas suas escolhas, mas ela depende da vontade até certo ponto. A vontade pode escolher a vontade, digamos assim, mas ela é livre, mas essa liberdade é, de certo ponto, mitigada. Eu queria saber de você, até certo ponto, se, na verdade, essa liberdade da vontade, ela não é mitigada e se ela não é apenas aparente. No final das contas, o que prepondera é a razão, se você concorda ou não, porque por mais que seja feita a concessão da autonomia da vontade e a liberdade da vontade, mesmo ela como professora ou como magista, como condutora, a razão vai conduzir, a razão vai pegá-la pela mão, é assim que o Vives fala, a razão vai pegar a vontade pela mão e vai levar. Agora, você é capaz de escolher, escolhe, mas antes disso tem o juízo. se o juízo cede, a vontade entra, a razão entra e depois o escolhe depois desse processo. Mas, ao mesmo tempo, me parece que isso é falso e parece que mais de 50% é da razão. Eu queria saber de você se no Buridano é 50-50 ou se... Que tipo de ponderação você faria? Obrigado. Sim, sim. Mas eu acho que o ponto é justamente esse, porque eu acho que aliás, primeira coisa, obrigada pela explicação aí sobre o que acontece no século XVI e tal. Eu não conheço nem um pouco essa recepção, então é interessante para poder dar uma olhada. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que para o Buridano não é 50-50. Eu acho que a razão tem um peso maior, principalmente porque toda vez que ele parece fazer referência à vontade, ele vai sempre, ah, mas o concílio, que na verdade o que vai ter peso é o concílio, o concílio. Só que quando a gente vai ver no texto, o concílio, ele é, como eu disse, atrelado à prudência e a prudência é uma virtude intelectual. Então, mesmo que a escolha da via para se atingir um fim determinado não passe necessariamente pelo intelecto, ela passa por uma virtude intelectual. então ela requer algum tipo de assentimento intelectual a uma decisão. Então, a vontade é livre para escolher, mas o intelecto precisa consentir com a escolha e ele precisa consentir com alguma base que tenha uma fundamentação epistêmica, porque a prudência não é habituada, ela não surge como virtude no nada, ela tem que ter a habituação do intelecto prático. então eu acho que eu não sei não sei especificar qual que seria o percentual aí, mas para mim está claro que a parte do intelecto e da razão é maior que 50%. Eu acho que o resto é coisa ah, mas a vontade para mim é cosmético, sabe, é um disfarce aí para evitar alguns problemas. Eu não sei, assim, por enquanto não é um pouco especulação no sentido de que eu não estou com corpos inteiros da ética disponível, então assim, ainda estou trabalhando porque o manuscrito, se não me engano, como eu falei, ele tem quase 300 folhos, né, e aí o Zupco, se não me engano, estimou que, enfim, se a gente transcrever esses manuscritos para o latim, são quase mil páginas de texto latino e uma edição traduzida para o inglês de 1.500 páginas. Então, a nossa tradução vai sair, inclusive, em quatro volumes, porque é uma coisa grande. Então, assim, ainda tem muito material para trabalhar para ver se talvez o Burdan não ansie alguma coisa a mais, então talvez ele dê algum papel mais importante para a razão, para a vontade, mas por enquanto, assim, eu estou falando isso não só em base a esses textos que eu usei, mas outros textos do começo da ética, entre os livros 1 e 3, mas por enquanto me parece que a razão ainda tem um peso muito maior, sim. Mas eu aviso, se eu achar indícios contrários, mas a verificar, mas por enquanto eu acho que eu estou nesse... Isso, na verdade, isso não eliminaria o caráter de harmonia. Não, não, mas eu acho que há, que... É, mas eu não sei, porque no final das contas eu não sei até que ponto a gente pode falar que ele não é intelectualista, né, então, existe uma harmonia assim, mas não é como se os outros intelectualistas excluíssem completamente a vontade, né, então existe um... A vontade tem um papel, ela existe lá, né, em algum momento, só que não é ela que dá o assentimento final, qualquer coisa assim, né. É... Então, não sei, bom, tudo depende de como a gente define, né, intelectualismo e voluntarismo, é claro, mas... Mas não sei, não sei se tem algum... Alguma tese mais... Alguma coisa a mais para acrescentar aí, para completar essa ideia, não sei por que você está dizendo que ainda seria harmonizante. Não, não, é... Não, era justamente isso, né, porque se, quer dizer, em geral, o que nós viemos da historiografia tradicional, é assim, bom, se a vontade predomina, o sujeito é rotulado como voluntarista, se é o intelectual, o intelectualismo grosso modo. Mas, quando tem um autor que se põe nesses problemas assim, é bem curioso, né, bem curioso. E eu acho que essa é uma saída que realmente é... É impossível, eu acho, do ponto de vista, pensar a razão sem vontade, assim como é possível pensar a razão sem paixão, corpo sem alma, tudo bem. Sim, sim, de fato. Mas agora eu fiquei interessada em olhar os textos justamente do século XV e XVI para ver como é que esse problema se apresenta. no D'Anne Metrivita do Vives, quando ele vai tratar da Voluntas, ele dialoga um pouco com essa tradução, eu pequei tanto em não explorar as fontes necessariamente, talvez por ignorância mesmo, mas você falando, surgiu interrogações, enfim, claro que esses textos circularam, mas é bem interessante nesse sentido essa harmonização, porque isso vai desembocar numa autonomia do governo de si, da autonomia da vontade, das decisões, e até que ponto, quer dizer, então, por exemplo, aquele que não tem razão, ele não pode ter autonomia, vamos supor, problemas, usamentos, diferentes, né, o exemplo. Sim, ótimo, anotei aqui algumas referências, eu vou olhar, obrigada. É uma literatura que eu conheço quase nada, então é bem interessante para pesquisar, Obrigada. Muito obrigado, meu nome é Matheus, sou professor de filosofia de aula, de aula no UFSC, eu estudei Master ECA e ultimamente Alberto Magno. eu fiz a tradução do tratado sobre a prudência, eu gostaria de perguntar a você, achei muito interessante a sua palestra, você disse que está interessado no livro Sexto da Ética, por acaso, o Buridano, como é que ele define a prudência? Alberto Magno, ele utiliza a imagem da origem das virtudes, gostaria de saber como como o Buridão, ele caracteriza a prudência se tem alguma relação, porque assim, quando Alberto Magno escreveu o tratado dele, ainda não tinha sido traduzido no acesso da ética, ele foi dissuado depois. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta, é uma ótima pergunta. A prudência no Buridão, ela, enfim, o Buridão, ele vai fazer referência ao que Tomás, implicitamente, ao que Alberto diz sobre a prudência, mas ele vai ter uma visão um pouco mais robusta. A prudência no Buridão, ela faz um trabalho enorme, ela é essa virtude intelectual, que é a diretora das virtudes morais, mas ela também é o que garante o projeto da ética em si. Então, é um trabalho grande, porque o Buridão não vai entrar em questões que, por exemplo, o Alberto entraria de explicar ou de colocar uma cindérese ali, a cindérese não está presente no tratado do Buridão, então ele vai passar por outros caminhos para explicar. Então, a prudência, ela é esse assentimento, a conclusão de um juízo prático, a habituação a isso, a esse tipo de assentimento, mas ela também é, por um lado, ela está ligada ao que o Buridão vai chamar de uma lógica moral, que é um tipo de dialética que passa pela retórica, pela poética de convencimento, que é o que a gente vai usar para comunicar proposições morais a outras pessoas ou para convencer essas pessoas. Então, ela vai ter esse jogo, porque a prudência, ela não apenas é adquirida através da minha própria experiência, mas através de ensinamentos, então ela vai também me habituar a sentir ou não ao que as pessoas me dizem e o que elas vão fazer para que me convença, mas ela também que vai assegurar o projeto ético no sentido de que, bom, a ética é colocada como uma ciência moral, então ela precisa ter, por um lado, algum aspecto que seja científico, que seja universal e necessário, se a gente for seguir o sentido de ciência que ele vai herdar do Aristóteles, mas por outro lado ela é uma ciência prática, porque a moralidade ela não pode existir simplesmente de maneira teórica, então ela vai tratar de coisas contingentes, então como é que a gente vai poder ter uma ciência universal necessária de coisas contingentes? E aí, o Buridan vai, a resposta dele para sair dessa dificuldade é a prudência, porque a prudência ela de fato trata de coisas que são contingentes, porque a cada cada sentimento é uma ação nova em um contexto novo, etc., mas por outro lado ela que vai garantir a possibilidade de comunicar e de persuasão o que quer que seja também do discurso moral, então ela vai, ela parece ser uma virtude um pouco mágica porque ela vai fazer um trabalho muito grande, embora enquanto virtude intelectual ela seja, entre aspas, menor, porque ela não faz parte do intelecto contemplativo, mas do intelecto prático, então tem uma dinâmica aí interessante, porque a maior virtude intelectual continua sendo a sabedoria, a sapiência, mas a prudência parece ser a que está fazendo a maior parte do trabalho, então no livro 6 a maior parte das questões é dedicada justamente à prudência, mas é um pouco difícil entender exatamente o que o Buridan está definindo, porque uma hora ele chama a prudência de, ou enfim, ele não chama, mas ele faz alguma ligação com a lógica moral, com a dialética, que eles chamam de dialéctica uten, a dialética enquanto ela é utilizada, outra hora como dialéctica doc, que a gente vai ensinar, então eu não sei se o que ele explica sobre a prudência é sempre absolutamente coerente, no sentido de se é sempre a mesma explicação, ou se tem tipos de prudência diferentes, ele não chega a falar de tipos de prudência, mas parece que existe uma divisão possível, como a gente consegue identificar em alguns comentários anônimos e mesmo em Ockham, existe uma prudência que é mais científica, uma prudência que é mais prática, então assim, eu estou explorando algumas vias de interpretação que vão nesse sentido, de tentar encontrar um paralelo entre os múltiplos sentidos de prudência, e eu comparei por enquanto com o anônimo de Abranches e com o Ockham, não existe um paralelo direto, mas parecem existir semelhanças, então não sei se existe uma versão unificada, eu não sei se...